Ah, finalmente, hoje eu sem estresse, sem barulho, sem barulho, sem santo poste. Ai, minha cabeça. Ei, onde é que eu tô? Você está no meu castelo? Quem é você? Eu que te pergunto? Eu sou simplesmente o ser mais poderoso do mundo. Não sei, amigo, porque o mais poderoso aqui, obviamente, sou eu. Não me faça rir, eu posso te derrubar facilmente. Se prepara então, pois seu sangue estará derramado. Senhoras e senhores, salvadoras de princesa. Para de descer no bar, Mario. Cabocloite, vai a hora de esgote. Está ouvindo? Vai te catar, Mario. Bom, continuando, estamos aqui hoje com muitos convidados. São eles, nosso trampolim ambulante. Copa! Isso é o que eu ganho vindo aqui? Tenho coisa melhor para fazer. Por que eu ainda falo com o Mario? Estamos aqui também com o Goomba. Ele não é motivo de falar. Bom! Ei, Mario! Esqueça de mim! Que comece a luta! Mario?